A minha mãe, o Robert e eu não somos a única família que mora aqui no Australia Zoo. Na verdade, tem outra família vivendo aqui e ela também é cheia de figuras. Eles são muito simpáticos e bem mais fofos do que a gente, com certeza. Esse é o paraíso dos cangurus e ele é espetacular. Eu adoro esse lugar porque ele abriga os nossos adoráveis cangurus. Meu pai queria muito construir uma área bem linda e enorme, com grama verde, árvores maravilhosas e um santuário para a nossa população de cangurus. Oi, pessoal, como vocês estão? Oi, lindo, como está a sua manhã? Como é bom te ver. Os cangurus são animais bem vulneráveis. São sempre ameaçados por cachorros selvagens e vários animais. Eles têm uma vida dura na natureza. Os cangurus são conhecidos no mundo inteiro pelas patas gigantes. Os cangurus são de uma família chamada macrópodes e a tradução literal de macrópode é pé grande. Temos uma família enorme de cangurus aqui no paraíso. Muitos deles são órfãos ou foram resgatados. Nós vamos alimentar agora a linda Bilby. A Bilby é o canguru cinzento mais velho que temos aqui no Australia Zoo. Oi, Bilby. A gente trouxe um café da manhã delicioso. Olha aqui, olha. O seu café da manhã, que bacana. O que você acha? A Bilby é muito interessante. Por ser tão velha, ela é bem independente. Ela sabe como as coisas funcionam e toca a vida no seu próprio ritmo hoje em dia. Bilby, quer o seu café? Ela está indecisa. Essa linda aqui é a Flopsy. A Flopsy é muito especial, porque ela acha que é uma pessoa. É comum ela se afastar do bando, porque ela prefere ficar com as pessoas. E não tem problema, porque a gente adora ela. E é muito fácil diferenciar a Flopsy dos outros cangurus, porque ela tem uma orelhinha bem caída. Podem ver a orelha dela aqui. Bem aqui. Ela é meio dobradinha. É uma característica própria dela. Nós temos a Noodle, que está bem ali. A Noodle é a vigia do nosso bando. Ela sempre está de olho em qualquer perigo e em tudo o que acontece. E é claro, a Thelma e a Louise estão sempre juntas. Esse baixinho aqui é o Eli. O Eli está há cerca de um ano e meio aqui com a gente. Ele é conhecido por ser bem atrevido. Ele pode ser meio levado às vezes, mas ele é lindo. Vive tentando roubar a comida dos outros, mas tudo bem, porque nós te amamos. Muito. E você é lindo. Nós tivemos que alimentar o Eli com uma madeira. E o fato dele ter sido criado aqui no Australia Zoo significa que ele adora pessoas. Ele não é nada tímido com a gente. Se vier o nosso paraíso dos cangurus e topar com o Eli, ele provavelmente vai te abordar e pedir um punhado de comida. A nossa família de cangurus está prestes a crescer. Dois filhotes muito fofos vão se juntar ao bando. Temos um canguru cinzento chamado Violet e um canguru vermelho chamado Índigo. Eu estou vendo dois pezinhos lindos aqui e eu sei que a sua está muito empolgada. É, ela está vendo a mamadeira. A Índigo e a Violet vieram de outra instituição e, infelizmente, elas são órfãs. Essa outra instituição não tinha condições de cuidar das duas, então a gente se ofereceu para cuidar delas e para criar elas também. Como que eu posso te ajudar? Quer que eu segure as mamadeiras? Pode ser. Segura aqui. Obrigada. Uma e duas. Elas são tão altas, né? O quê? As portas. Prontinho. Pronto. É. Conseguimos. 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 Então, é... Ah, eu fecho para você. Desculpa, eu só vou passar pelas suas pernas gigantes. É, pois é. Com as minhas pernas gigantes. Prontinho. Hora de mamar. Oba, que divertido. Tá bom, linda, eu vou te deitar aqui. Muito bem, agora você está pronta para a mamadeira. Eu sei. Calma, neném. Cadê você? Esta é a Violet. Ela tem cerca de oito meses. É um canguru muito meigo. Elas são bem diferentes. A Índigo parece bem mais atirada. Ela gosta de investigar, gosta de explorar a área, enquanto a Violet é um pouco mais reservada. A Cláudia é, na verdade, a grande mãezona de todos os cangurus. O papel dela é cuidar dos nossos lindos filhotinhos. Quer mamar? E ela leva a Índigo e a Violet para casa todas as noites. É isso aí. Cláudia, me fala um pouco sobre alimentação e sobre como essas belezinhas estão. É um excelente sinal elas terem vontade de pastar. Mesmo com a mamadeira, elas mostram um pouco de interesse pela grama. Depois elas vão começar a desmamar e a comer cada vez mais grama com o tempo. Nossa, que bacana. Ei! Eu nem imagino quantas e quantas horas você acabou dedicando para que elas chegassem até aqui. Ah, tem o leite da meia-noite, das três da manhã. Tanto assim? Tem... é. Amamentar os filhotes é muito especial. Acaba surgindo um laço muito forte porque eles dependem da gente para tudo. Calor, abrigo e também comida. Eu preciso começar a me afastar para elas entenderem quem são. Aí vão se integrar direito ao bando. E vai ser difícil para mim porque eu não vou mais poder levar as duas para casa. A gente não sabe muito sobre o passado da Violet e da Índigo e é por isso que elas precisam de um check-up completo antes de poderem se juntar ao nosso bando de cangurus. Precisamos ter certeza que elas estão saudáveis antes de começarem a vida nova. Oi, Violet, como vai? E você, Índigo, tudo bem? Nossa tratadora, a Cláudia, está cuidando de duas filhotes lindas. A Índigo e a Violet. Já estamos quase no zoo. Infelizmente, a Índigo está com um pequeno problema na sua patinha. Então, hoje, ela foi levada pela Cláudia ao Hospital de Animais Selvagens. Tirando o cinto, pessoal! A Índigo e a Violet voltam para casa comigo todos os dias e eu notei que a Índigo não estava saltando e se movendo como deveria. Como filhote, as patas dela ainda estão crescendo. Então, eu quero checar se ela está se desenvolvendo direitinho. Oi, Sam. Oi, Cláudia, como vai? Bem, obrigada. Ah, eu sei. A gente pode levá-la para fora, botar na grama e... Deixar ela pular um pouco? É, para dar uma boa olhada na pata. Muito bem. Vamos pular um pouquinho. Está pronta? Vai lá. Pula. Dá para ver a posição da pata. É, parece meio anormal. Está tudo bem. Ela está com mais dificuldades do que devia. Então, eu acho que ela tem algum problema afetando a mobilidade. Acho que vamos colocar uma tala nessa pata. Tá. Eu espero que ela só precise disso, porque ela tem que começar a se corrigir sozinha. Tá, parece ótimo. Tá legal. Vamos voltar lá para dentro. Ai, meu Deus. É importante que a Índigo esteja 100% antes de se juntar ao bando. Ela não vai conseguir se deslocar rápido o bastante se não estiver com as patas perfeitas. Tá legal. Vamos tirar ela dessa... Sacola? Sacola e virar a cabeça dela para esse lado. Isso. O meu medo é que ela tenha um dedo deformado. É. Dá para ver um pouquinho de contração aqui. A Índigo tem um sério problema nos dedos da pata traseira que está afetando os tendões. No pé esquerdo dá para ver bem mais contração, mais do que nós gostaríamos de ver. Então, acho que esse dedo precisa de uma ajudinha. A causa mais comum para esse problema é o filhote sofrer algum tipo de trauma na bolsa, como quando a mãe é atropelada. É a explicação mais provável. Então, é muito importante colocar essa tala direitinho no dedo. É importante que ela não gire nem para a esquerda, nem para a direita. E também que o dedo fique bem esticado. Preciso colocar em cima e embaixo. Agora eu vou ajustar o metal. Muito bem, isso vai impedir a rotação do dedo. Agora só falta encaixar as talas na parte de baixo. Não pode ficar muito apertado. É uma linha tênue entre apertar o bastante para deixar o dedo reto e não prejudicar a circulação de sangue. É, parece ótimo. Gostei de como ficou. Vamos checar como ela está daqui a uma semana. Acorda. Acorda, vai. Oh, ah, temos movimento. Índigo. Na hora de colocá-la no chão, segura a calda, caso ela ainda esteja meio tonta, tá bom? Vem, meu amor. Ah, muito bem, muito bem. Nós temos que consertar a pata da índigo, porque se ela não conseguir melhorar, a gente não vai poder introduzi-la ao bando. E é o mesmo vale para a Violet. As duas são filhotes órfãos e foram criadas juntas. Então, se uma não puder sair, a outra também não vai. Hoje é um dia muito especial, porque nossos dois filhotes de canguru vão se juntar oficialmente ao bando gigantesco aqui do Australia Zoo. A pata da índigo está perfeitamente curada e eu estou de dedos cruzados para dar tudo certo hoje. Acho que as meninas já estão prontas para ir agora. Estão. Como você quer que o processo seja nessa manhã? Já estamos vendo o bando ali na frente, então eu acho que só vamos colocar as duas no chão um pouco à frente deles, para que elas vejam onde estão e decidam saltar até lá e se juntar. Nós temos que tomar cuidado com alguma coisa, algo que não pode acontecer? Elas precisam entender o lugar delas. Esses caras são os chefes do recinto há um bom tempo. É claro. E elas foram muito mimadas, mas precisam entender que existem outros cangurus no mundo e que elas duas não são as únicas. Ah, que fofa. Vamos nos preparar? Sim. Tá, vamos nessa. Eu vou colocar no chão. Pronto. Meninas, que emocionante. Muito bem, vamos lá. Olha ali, é o bando. É um bando de cangurus, que emoção. A Índigo está sempre com a Violet e ela falou, vamos lá. Ela é bem mais aventureira. Alguns membros do bando afastam outros cangurus. Eles erguem as patas assim, indicando a Índigo e a Violet que elas não são bem-vindas perto daquele canguru. Ai, olha, isso é tão incrível. É tão incrível. Mais devagar, meninas, mais devagar. Olha, lá vem eles. Uau, vi os amigos pulando. Estão levantando. Eu já esperava por isso. Elas foram juntas. É, elas têm o instinto. É incrível. O instinto dos cangurus, né? É maravilhoso. Uau. Isso é muito legal. O bando está tranquilo e elas estão calmas e felizes. Isso mostra que elas foram aceitas. Os outros não estão preocupados. E agora elas são parte do bando, tipo, ah, não é nada demais. É, estão felizes. É meio triste dar adeus à Índigo e à Violet. Eu vou ter saudade de voltar pra casa com elas e dar leite na mamadeira, mas eu sei que tá na hora e que esse é o certo pra elas. Vale a pena pra vê-la saltando por aí e agindo como cangurus normais. Olá. Você veio me dar um oi? Oi, querida. Parabéns. O que você achou? Todo mundo é bem legal aqui, né? Foi uma jornada tão longa. Pra ser sincera, eu acho que é mais difícil pra nós do que pra elas. É mesmo. Elas falam, estamos prontas e eu... Não, não, eu não quero. É difícil, mas elas estão prontas. Estão prontas pra viver agora, não é? Tomara que quando a gente vier dar uma olhada, elas se aproximem pra dar bom dia. E eu acho que vão. Hoje foi excelente. A Indigo e a Violet começaram um novo capítulo na vida delas. É um processo e tanto fazer a transição da mamadeira pra uma área tão grande aqui no Australia Zoo. Felizmente, as nossas meninas foram aprovadas com louvor. E são parte da família agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.